Fala, investidor e investidora! Tudo bom com você? Bom, nesse vídeo eu vou te apresentar 5 empresas que correm sérios riscos de falir após essa crise. Empresas que não vão aguentar, ou provavelmente não vão aguentar, passar por essa crise, tá bom? Tá curioso? Quer saber quais são essas 5 empresas? Então deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo que eu vou te apresentar quais são essas 5 empresas que correm sérios riscos de falir. Bom, e a primeira empresa que eu quero apresentar pra vocês é uma empresa muito famosa. Inclusive tem muita gente colocando muito dinheiro nessa empresa, achando que ela vai conseguir dar uma reviravolta. Eu não sei, eu não tenho bola de cristal, mas o que eu sei é que ela tá com uns números muito ruins na bolsa de valores. Bom, e a empresa é a Oi. Sim, a Oi, né? Famosa empresa de telecomunicações. Bom, qual foi o critério que eu usei pra saber se essas empresas correm risco de falir ou não? Então, basicamente eu peguei o patrimônio líquido delas e subtraí pelas dívidas. Basicamente foi isso que eu fiz, tá? Patrimônio líquido de uma empresa nada mais é do que ativos menos passivos. É isso. O que é ativo? Tudo aquilo que a empresa pode transformar em dinheiro. Seja galpões, seja os equipamentos, seja algum tipo de terreno que ela tenha, seja suas próprias ações também, tudo aquilo que ela consegue vender, trazer isso pro mundo real em forma de dinheiro vivo, em cash. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro dela, né? Então, você faz essa pontinha aí e você vai descobrir o patrimônio da empresa. E eu subtraí isso pelas dívidas que as empresas têm, tá? Então, suponhamos que você tá devendo aí pro banco 100 mil reais, tá? Aí você tem sua casa, você tem seu carro, você tem seu videogame, você tem suas roupas, você tem tudo. Então, você vende tudo isso pra tentar pagar suas dívidas. Será que essas empresas vão conseguir pagar? Essa é a grande pergunta. E pelos números que eu peguei aqui, elas não vão conseguir pagar, mesmo que ela vendesse tudo o que elas tinham. As 5 empresas que eu vou trazer têm esse cenário. Bom, vamos começar aqui pela Oi. Bom, a Oi, ela tem hoje um patrimônio líquido, tá? De 17 bilhões e 796 milhões de reais, tá? Um patrimônio gigantesco, um patrimônio absurdo. Porém, 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 ela tem uma dívida bruta de 18 bilhões. A dívida bruta dela é maior do que o seu patrimônio, do que aquilo que ela tem em caixa, tá? Outra, eu vou dar mais algumas informações nerds aqui, tá? Pra quem gosta de números, pra quem gosta de análise fundamentalista, como eu, tá? Eu sou um cara muito mais de análise fundamentalista do que técnica. Pra você que não sabe a diferença, análise fundamentalista é pegar os balanços das empresas, o número das empresas. Se ela deu lucro, se ela não deu, lucro por ação, se ela trabalha com ROI negativo ou positivo. Enfim, isso são análises dos fundamentos. E técnica é você analisar os gráficos, tá? Eu não sou muito bom disso. Na verdade, eu nunca estudei gráfico. Já li uns 2, 3 livros, mas não é muito a minha pegada. Bom, vamos falar aqui dos fundamentos da Oi, tá? Bom, ela tem um PL negativo, tá? De menos 0,45. Ela tem um ROI negativo de menos 51. Ela tem um ROIC negativo de menos 8. Ela tem um ROA negativo de menos 12. Lucro por ação negativo, menos 1. Então, assim, é uma empresa muito complicada. Eu sei que tem muita gente com esperança que a Oi vai dar um turnaround, tá? A turnaround nada mais do que uma reviravolsa. Ela vai conseguir se sobressair e crescer novamente. Assim, eu não posso dizer que sim ou que não, tá? Eu não sou analista, eu também não tenho bola de cristal. Mas o que eu tenho pra dizer é... Ela é um patrimônio nacional, sim. Acho muito difícil o governo deixar ela quebrar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho muito difícil os próprios concorrentes deixarem a Oi quebrar. Muito provavelmente a TIM, a Claro, a Vivo, vão entrar com dinheiro pra comprar a Oi. Algumas dessas concorrentes vão comprar 100% da Oi. Ou ambas vão comprar junto ali e vão dividir a Oi em vários pedaços. Cada um vai controlar uma parte da Oi, tá? É o que eu acredito que pode sim, é como que aconteça. Então a Oi dificilmente quebraria nesse cenário, tá? Mas eu não tenho certeza disso, tá? É só uma projeção, só uma ideia. É o que dizem aí os analistas, é o que dizem no mercado. Se você buscar notícias sobre a Oi, é isso que você vai perceber, né? Que muito provavelmente não vão deixar ela quebrar. Mas os números delas é isso aí que eu apresentei. São números horríveis, muito mal, tá? Muito mal das pernas, tá? Principalmente a sua dívida. Tem uma dívida gigante e por mais que ela venda todos os seus ativos, ela não consegue pagar a dívida. Ela tá sempre no negativo, dando prejuízo. Bom, a segunda empresa que corre seríssimos riscos de quebrar é uma empresa chamada Gradiente, tá? Não sei se vocês conhecem, mas a Gradiente é uma empresa brasileira, uma empresa nacional de eletroeletrônicos. Ela foi fundada lá em 1964, tá? Ela é daqui do bairro de Pinheiros, em São Paulo. Bom, ela cresceu fortemente lá na década de 70, tá? Basicamente teve três principais fatores que fez ela crescer lá na década de 70, tá? O primeiro fator que ajudou muito ela a crescer foi a limitação de importações, tá? De produtos eletrônicos aqui pro Brasil. Então, a gente não poderia pegar como a gente pega hoje, produtos dos Estados Unidos, do Japão e da China. O mercado era totalmente fechado pra ajudar, pra estimular as empresas nacionais, tá? O segundo motivo também que fez ela crescer bastante, tá? Foi o próprio crescimento econômico do Brasil, que a gente teve lá na década de 70, tá? O milagre econômico. E o terceiro motivo foi a implantação de um polo manufatureiro lá na Zona Franca de Manaus também. Esse polo ajudou bastante a infraestrutura e a Gradiente se beneficiou com isso. Mas de lá pra cá, né? Depois que a gente abriu as importações, abriu o mercado, acho que eram os concorrentes fortes, né? Do Japão, China, Estados Unidos, até mesmo da Europa. E a Gradiente vem bem mal das pernas, tá? Eu vou mostrar aqui alguns números pra vocês da Gradiente. Bom, hoje o patrimônio líquido da Gradiente é menos 903 milhões, tá? Então, é como se ela vendesse todos os ativos, todos os seus ativos pra poder pagar a sua dívida. E ainda assim, ela não conseguisse pagar. Ela continuava no negativo. E a sua dívida bruta é 940 milhões, né? Então, assim, ela tem uma dívida muito alta e ela ainda tem mais passivos do que ativo. Então, a minha empresa que tá muito mal das pernas. Vou apresentar aqui algumas informações a mais fundamentalizadas pra vocês. Tipo, o PL, por exemplo, tá negativo, menos 29. O lucro por ação também tá menos 7. A margem EBIT dela tá menos 147. O ROIC dela, que é a qualidade da gestão, tá? Tá em menos 25. Não consegue dar lucro, né? Sobre o capital investido da empresa. Então, assim, é uma empresa também que corre seríssimos riscos aí de provavelmente não sobreviver a essa crise do coronavírus. Bom, vamos pra terceira empresa, tá? Dar uma acelerada aí pro vídeo não ficar muito longo, né? Infelizmente, não sei o porquê. Nem todo mundo assiste o vídeo até o final. Então, vamos tentar dar uma acelerada aqui. A terceira empresa, tá? É a Viver Incorporadora e Construtora. Bom, a Viver, ela atua mais ou menos no mesmo ramo que a JHSF, tá? A JHSF também é uma incorporadora de hotéis, restaurantes, shoppings. E a Viver, ela também faz esses tipos de incorporações e também constrói esses tipos de imóveis, tá? Como prédios logísticos ou prédios de corporações, tá? Ela foi fundada em 1992, tá? Eu vou apresentar aqui alguns números pra vocês. Bom, o patrimônio dela tá em menos 134 milhões, né? Também tá no negativo e ela tem uma dívida bruta de 196 milhões. Então, a dívida dela é muito alta e ela tem mais passivos do que ativos também. E o PL dela também é negativo, ela não consegue dar lucro. O EBIT dela é negativo, tá? O PL dela é menos 0,31. O ROA dela é negativo, o ROIC é negativo, o lucro por acima é negativo. Então, é uma empresa também que tem um avião. O PA negativo também é uma empresa que tá passando por más situações e provavelmente, com essa crise do coronavírus, muitas construções vão ser adiadas e muitas compras de imóveis também vão ser adiadas. Até mesmo porque as pessoas não estão com dinheiro, com cash vivo pra poder circular. Pouquinho que todo mundo tem, as pessoas estão guardando pra economizar, né? Então, aí, a Viver Incorporador também tá passando por problemas. Vamos pra nossa quarta e penúltima empresa, tá? É uma empresa que eu tenho muita dor no coração, mas é a Saraiva, tá? Fico um pouco triste, apesar de eu ler muitos livros digitais. Eu leio muito e-book, eu leio muito pouco livro físico. Mas a Saraiva é, aí, vamos dizer assim, outro patrimônio nacional, né? A Saraiva é uma rede brasileira de livrarias fundada em 13 de dezembro, lá de 1914. Uma empresa centenária, né? Ela tinha, aí, mais ou menos, meados de 2008, 20% do mercado brasileiro, tá? E, infelizmente, não passa por um bom momento. A gente sabe que o povo brasileiro lê muito pouco, né? O pouco que lê, na minha opinião, a grande maioria que lê, lê livros digitais, né? Que já não é muita gente também, porque pega 200 milhões de brasileiros. Quantos leitores ávidos, né? Que lêem todos os dias mesmo, coloca em prática o hábito de ler? Dos 200 milhões, muito pouco. Não sei nem se chega a 10%, né? Não sei nem se 20 milhões de brasileiros leem. Eu acredito que não, acho que menos ainda. Talvez 5% dos brasileiros devem ler. E desses 5 que lê, a maioria deve ler livros digitais, né? Deve ler e-books no celular, no tablet ou no Kindle, né? Bom, então a Saraypa tá com, hoje, um patrimônio líquido dela. Também tá negativo, tá? Menos 172 milhões. E ela tem uma dívida bruta aí de 483 milhões. Vamos aqui pra apresentar alguns dados fundamentalistas dela, tá? Ela tem um PL negativo também. Ela tem um VPA negativo, um ROIC negativo e um ROA negativo. Receitas nos últimos 5 anos negativo. A margem EBIT dela é negativa. A margem líquida dela é mais negativa. Todos os dados estão aparecendo na tela pra vocês. Então, é uma empresa também que corre seríssimo risco aí de falir após essa crise aí do coronavírus, né? Com as livrarias, os shoppings, né? Boa parte da sua receita vem de shoppings. Uns shoppings fechados, né? Então, muito difícil a situação da loja Saraiva, tá? Pra você que não saber, ela tem sim capital aberto na bolsa. E a quinta e última empresa que eu gostaria de falar aqui pra vocês é uma empresa de um setor bem diferente, tá? É a Eternite, tá? A Eternite é uma empresa de capital aberto. Ela cuida de telhas, louças, metais e todo o sistema construtivo, tá? Se você quer implementar esses tetos solares na sua casa ou se você quer comprar louças mesmo, como vaso, pia, enfim. Esse é o setor de atuação da Eternite. Ela também não vem bem nas pernas, tá? Ela tem um patrimônio atual também no negativo. 2 milhões e 700. E a sua dívida é de 113 milhões. A dívida é infinitamente maior do que o seu patrimônio. E vou apresentar aqui alguns dados, tá? Da Eternite. Ela tem um PL negativo de menos 6,47. Ela tem um ROIC negativo de 17%. Um ROA negativo de 2. Um núcle por ação negativo, tá? 0,40. E um VPA também negativo de 0,9. Então, as cinco empresas que eu apresentei pra vocês, todas com seus dados fundamentalistas no negativo. Patrimônio também, todas no negativo. Só a Oi, né? Que tem um patrimônio positivo. Ela tem ainda dinheiro, caso precisasse perder os seus patrimônios. Mas a dívida ainda assim é maior que o patrimônio, tá? Então, eu apresento aqui a Oi, a Gradiente, a Viver Incorporações, Saraiva e a Eternite, tá? Se você gostou desse vídeo, gostou de conhecer essas empresas, deixa seu like, se inscreve no canal. Aqui é vídeo todos os dias. Conto com você. Compartilha esse conteúdo para espalharmos mais informações de investimento para todos os brasileiros. E eu sou Fernando Carvalho. Esse é o Bolso em Ação. Até a próxima.